Rapaziada, nos últimos dias a gente tem falado muito sobre as chegadas, chegada do Kaká, chegada dos Apelles, chegada do Vidal, até mesmo antes a gente já vinha falando bastante sobre a chegada do Esquivel, só que agora a gente vai falar sobre saídas. A gente vai falar sobre saídas que podem ser consideradas saídas óbvias, para muitos torcedores saídas necessárias, mas eu acho que as duas saídas falam um pouquinho sobre a história do Clube Atlético Paranaense nos últimos anos. Marcelo Cirino e Léo Cittadini são dois índolos da instituição, dois jogadores que foram fundamentais em títulos recentes do clube, só que uma frase que vem sendo bastante repetida pela torcida do Atlético é que ciclos precisam se encerrar, e aparentemente tanto o ciclo do Cittadini quanto o ciclo do Cirino, eles estão perto de um final do Atlético. Cittadini parece ter um acerto com Bahia, para jogar as próximas duas temporadas no clube baiano, enquanto o Cirino, informação dos meus amigos da Tret, já começa a ser oferecido para outros clubes do futebol brasileiro, onde naturalmente ele vai ter mais chance, clubes como Goiás, clubes como Esporte. E o que eu acho disso? Primeiro eu acho que a gente merece reverenciar esses dois grandes caras na história do Atlético, o Cirino tem três temporadas muito expressivas com a camisa do Atlético, até mais né, reta final ali de 2012, o Cirino já era uma peça que entrava, ajudava consideravelmente o Atlético, aí você tem em 2013 o boom do Cirino, né, o Cirino virando um dos melhores pontas do futebol brasileiro, de muita força física, muita explosão, ajuda o Atlético naquela temporada onde o Atlético se supera, podemos dizer que das últimas temporadas que o Atlético teve um grande destaque, foi a temporada mais surpreendente, a temporada de maior superação, 18 e 19 o Cirino volta, faz parte daquele time campeão da Sul-Americana como titular, em 2019 é o 12º jogador do time campeão da Copa do Brasil, tem a famosa Serineta, então assim, toda a reverência a Marcelo Cirino, que foi um gigante na história do clube atlético paranaense, e ninguém vai apagar isso, nem a falta de condição física para que o Cirino, ele pudesse voltar a ser aquele jogador desequilibrante, como ele já foi em outros momentos. Já Leonardo Cittadini também tem uma história muito bonita com a camisa do Atlético, chegando a custo zero do Santos, o Cita demorou a engrenar, mas foi naquela semifinal contra o Grêmio, um dos jogos mais importantes da história do clube, que o Cittadini entrou e mostrou que era ele a peça que faltava para aquele time realmente deslanchar e ser campeão, uma partidaça contra o Grêmio, uma grande final contra o Inter fazendo gols, e um Cittadini que sempre se mostrou aquele soldado que estava pronto para o que viesse. Em 2020 perdeu um pouquinho de espaço, em 2021 na reta final volta o time titular, e ao lado do Eric ajuda o time a chegar na semifinal da Copa do Brasil, fazendo uma semifinal de Copa do Brasil histórica contra o Flamengo, uma das grandes atuações desse momento vencedor da história do clube, e óbvio, campeão da Copa Sul-Americana ajudando bastante o Atlético, as lesões atrapalharam no momento final, eu acho que a semelhança entre Cirino e Cittadini vai muito por essa inaptidão física, eu acho que se os dois não tivessem tantos casos de lesão, tantos jogos onde eles não puderam estar presentes, eu acho que o Atlético ainda poderia de alguma maneira contar com os dois, mas a relação foi desgastando muito pela questão física do Cirino, lesões sérias, lesões que deixaram ele um grande tempo fora, e as pequenas lesões do Cittadini, dá pra dizer que é a condição física do Cittadini que impede dele ser o jogador que a gente imagina que ele tenha total condição de ser, e em momentos específicos ainda mostra que é talentoso, versátil, competitivo, mas talvez a gente precise de mais. E esses ciclos eles estão prontos pra serem fechados, falei um pouquinho sobre a história, vou fazer o nosso momento merchan pra depois falar sobre, tecnicamente, qual eu acho que é o impacto desses caras no time do Atlético, beleza? Ou a saída desses caras no time do Atlético, vou lembrar vocês de se inscrever no canal, deixar o like, obviamente lembrar vocês também que a KTO é patrocinadora desse canal, vocês vão poder continuar acompanhando o Cita, vocês vão poder continuar acompanhando o Cirino pela KTO, apostando em gols, apostando em cartões, apostando em finalizações, porque a KTO ela te oferece os melhores mercados, os mercados mais amplos e sempre com a maior segurança. Cada vez mais eu vejo concorrentes botando o apostador, o torcedor numa situação complicada. A KTO te oferece velocidade na hora do saque, a KTO te oferece uma relação muito aberta ali em relação ao que você pode fazer, o que você não pode fazer, então não perde tempo, vai na KTO e não deixa de usar o código 3 pontos não pra me ajudar, tá bom? Essa camisa aqui que eu tô usando, do Arsenal, foi porque o Arsenal me encantou em algum momento na temporada, tá? O Arsenal, ele teve um momento ali na temporada, onde talvez ele tenha jogado o melhor futebol do mundo, e ele tinha um líder no meio campo, que era um cara que jogava muita bola, que era o Granit Xhaka, suíço, que ficou muitas temporadas no Arsenal nos piores momentos, e conseguiu usufruir um pouquinho desse grande momento vivido no Arsenal na última temporada. O Xhaka saiu do Arsenal. O Arsenal, ele soube utilizar o Xhaka até onde ele entendia que fazia sentido. o ciclo do Xhaka, mesmo depois da grande temporada que o Xhaka fez com a camisa do Arsenal, ele terminou. O Guardiola, recentemente, ele deu uma entrevista pro Ferdinand, antes da final da Liga dos Campeões, onde ele é campeão da Liga dos Campeões, e o Guardiola, ele fala o seguinte, o Ferdinand pergunta como ele consegue manter esse time sendo extremamente competitivo, e ele fala o seguinte, eu troco com os jogadores. Eu sempre faço esse elenco girar pra manter o tesão desse elenco. Talvez o Atlético realmente precise encerrar ciclos. Eu só acho que Cirino e Cittadini, eles estavam em prateleiras diferentes. Cirino era aquele cara que a parte física já não permitia basicamente nada. Cirino era uma peça que a parte física impedia que ele fosse o Cirino de 2013, o Cirino de 2018, o Cirino de 2019, e principalmente impedia que o Cirino fosse útil. Cirino dentro da área já não conseguia se impor Cirino pelos lados, já não conseguia ser aquele cara de velocidade. Ficava até difícil entender aonde o Cirino poderia ajudar. Eu acho louvável o Wesley ter insistido no Cirino em alguns jogos pra realmente entender. Será que o Cirino poderia ajudar de alguma maneira? E eu acho que a resposta foi negativa. E tudo bem a resposta ser negativa, mas eu acho que o Atlético cuidou dele durante a lesão, tratou o Cirino durante a lesão, e no momento de volta do Cirino, o Atlético também oportunizou o Cirino, mostrando respeito, e o Cirino não deu a resposta que se imaginava. Então, assim, acho que é um caso pra gente realmente ter a certeza que o Cirino em alto nível, um Cirino do nível que o Atlético hoje exige, eu acho que não tem como mais. Talvez numa Série B, talvez em outro nível de exigência em Série A, mas pra Libertadores, pra Jogos Pegados de Copa do Brasil, o Marcelo não é mais o mesmo. Apesar de todo o respeito, apesar de todo o carinho, eu acho que a insistência só desgastaria mais uma relação muito legal. Cittadini. Aí eu acho que é um caso diferente. O Citta realmente ficou muito tempo fora por lesões, o Citta ficou muito tempo fora por não conseguir jogar, mas eu acho que o Citta seria um cara útil. O Citta tem muitas características que eu considero importantes. Quando a gente fala do senhor competitivo ter a capacidade de marcar, a capacidade de perseguições mais longas, capacidade de disputar bolas e ganhar duelos, ele tem uma atuação recente contra o Fortaleza que mostra como ele pode ser esse cara do meio campo flutuando de dentro pra fora, conduzindo bola, puxando contra-ataques, puxando transição muito inteligente na ocupação de espaço, inteligente na hora de atacar a bola, atacar a área. Eu acho o Citta útil. Eu acho que o Bahia vai ganhar um grande jogador com o Cittadini podendo jogar. Ah, mas o Cittadini não vinha jogando. Tudo bem, concordo com vocês, mas acho que também era um desafio do clube fazer com que o Citta ficasse apto pra que ele pudesse jogar o máximo possível. Acho que o Atlético substituiu bem o Cittadini com o Vidal. Não vou dizer que o Cittadini vai fazer a maior falta do mundo, mas acho que era um jogador que, de alguma maneira, a gente ainda podia usufruir. Um jogador competitivo, acho que um jogador taticamente muito importante, um jogador pronto pra jogo grande, sabe? Acho que na busca de uma maturidade maior ao meio-campo do Bahia, o Citta vai contribuir. O Citta já também queria sair, queria novos objetivos, novos momentos na carreira dele. Acho que ele encontra um clube que pode ser legal ajudar o Bahia nessa fuga pelo rebaixamento e fazer parte desse processo, desse projeto Bahia, que busca também objetivos ousados, sabe? Acho que o Bahia busca jogadores do Atlético, porque o Atlético também foi um clube que cresceu muito recentemente e o Citta faz parte desse crescimento do Atlético. Não é que eu manteria o Citta de qualquer jeito, mas acho que seria uma peça importante se ele permanecesse diferente do Cirilo. Respeito, consideração, reverência, fazem parte da nossa história, indiscutível o tamanho de Marcelo Cirino e Leonardo Cittadini, que tenham toda a sorte do mundo e que o Atlético consiga mostrar o respeito nesse momento final. Merecem pelo menos um pushzinho, mas internamente merecem um carinho, porque se dedicaram e honraram muito a camisa do Atlético. Agora, a vida segue, a roda gira, o futebol segue. Talvez a gente fale menos de Cittadini para falar mais sobre o Vidal, a gente fale menos de Cirino para falar mais sobre o Canóbio, mas na história esses caras vão estar sempre presentes. Pelo Beira Rio, pelo Maracanã, por 2013, enfim, vocês entenderam bem o que eu estou dizendo.